Concentração, precisão e muita habilidade no 36º Campeonato Brasileiro de Sinuca que aconteceu aqui em São Luís nesse fim de semana. Mas essa não foi a primeira vez que o campeonato com os melhores atletas do Brasil foi realizado aqui. A Sinuca Maranhense realmente hoje é uma referência da Sinuca Nacional. E a gente faz isso, é claro que nós temos, reunimos todas as condições de fazer isso porque existe uma lei que é de incentivo ao esporte. E através dessa lei é que a gente consegue realizar todos esses eventos com essa organização toda. No domingo foi a disputa da etapa final. A competição começou com 96 atletas e nessa etapa já haviam apenas 8 disputando a semifinal. 4 em cada categoria, máster e sênior. Um dos primeiros classificados para a final, o Vaca do Paraná, disputa em competições oficiais há pelo menos 20 anos. Esse Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante do nosso Brasil, né? É onde estão os melhores atletas e para mim é uma honra estar numa final de um Campeonato Brasileiro. Quem que não queria estar numa final? Também na final, um representante maranhense. A Dilson costuma ser um colecionador de títulos para o estado e vê no esporte uma grande oportunidade de aprendizados. Eu represento o Maranhão desde quando eu vim para cá. Eu comecei a campeonato norte-nordeste, né? E campeonato a nível nacional, né? E sempre trouxe muita felicidade para esse estado, muitos títulos, né?